Não teve uma produtora que você chamou de macaco, uma vez? Foi, foi o que me combinou pra tipo, eu não querer mais trabalhar em produtoras, sabe? Walter, como a sua profissão é no audiovisual? Sim. Qual é a sua profissão? Hoje eu falo que eu sou blogueirinho de favela. Tá. Na verdade eu falo blogueirinho de favela, cineasta, preto e gay. Tá. Né? Porque através do audiovisual eu comunico. Mas você começou sendo cinegrafista, audiovisual, fazendo roteiro? Não, eu comecei, na verdade eu sou autodidato, faço roteiro desde os 13 anos. Minhas favelinhas estão lá pra provar. E aí eu fiz faculdade de rádio e TV, fiz no Belas Artes, rádio e TV. E aí depois trabalhei em pós-produção de algumas produtoras. Tá. Trabalhava com posse. Me conta uma coisa, você teve incentivo de familiares, amigos? Total. Eu costumo falar, Matheus, que na verdade se não fosse a favela e a minha família, eu não teria, eu teria desistido do audiovisual. Porque assim, eu sempre tive o sonho, mas aí tipo, estudando né, eu descobri que não existem pessoas que roteirizam e dirigem, não existe na verdade não. A porcentagem é de 2% de pessoas que dirigem e produzem cinema no Brasil. Então, eu acreditei muito na meritocracia e achei que se eu chegasse em alguma produtora eu ia conseguir trabalhar nessas coisas que é o que eu mais gosto de fazer, de criação e direção. E não conseguir. Não teve uma produtora que a gente chamou de macaco, uma pele? Foi, foi o que me culminou pra tipo, eu não querer mais trabalhar em produtoras, sabe? Porque, infelizmente, é a estrutura, né? Então, eu preferi sair de produtoras e começar a trabalhar com a internet, né? Mas, se eu depender das produtoras pra me validar como um produtor de conteúdo, né? Eu teria desistido. Então, quem falava era a favela e a minha família. Sim. Você acha que falta representatividade LGBTQIA+, no audiovisual, você lembra? Tudo. Óbvio, né? Óbvio. Por que que isso acontece, Walter? Sendo que é um meio artístico e no meio artístico eles nos respeitam mais como LGBTQIA+. Porque eu acho que eles acham, na verdade, eu acho não, eu tenho certeza, que eles preferem que a gente não tome decisões. Então, é legal quando você... Não, calma, eu perdi. Quem prefere? As pessoas, as pessoas que estão no comando, das televisões, as pessoas que dirigem, as pessoas que escrevem. Porque a gente não tem essa abertura pra contar as nossas próprias histórias, né? Então, geralmente quem conta são pessoas héteros. Então, por isso que a gente sempre vê o estereótipo no cinema, principalmente nacional, né? Você é contra a pessoa hétero fazer papel de gays, né? Então, eu acho assim, eu não sou contra nada, Matheus. Eu acho que a arte, ela é pra ser explorada. Só que eu acho que as pessoas que produzem o audiovisual, elas deram mais oportunidade pra quem não é gay, pra quem não é LGBT, queria mais fazer, entendeu? E aí acaba que, tipo, a gente não tem essa representação e essa representatividade que a gente precisa. Então, eu acho que nesse momento, é importante que as pessoas que sejam, façam, entendeu? A gente não pode falar... Pra gente ocupar nos outros lugares. A gente ocupar nos outros lugares, entendeu? Igual você falou, na minha opinião, uma pessoa gay, ela pode fazer papel de hétero, de tudo. Como um hétero pode. Só que a gente, sendo gay, não tá tendo papel pra gente fazer. Porque o Zé, papel de hétero, eles não dão pra gente. E os de gay, eles não dão pra gente. Por isso que eu sinto que eles deveriam, pelo menos, dar um de gay pra gente. Pra começar por aí. Exatamente. Eu acho que é bem por aí. Porque proibir, eu acho que, cara, não existe esse negócio. Porque a arte é aberta. Mas eu acho que eles se aproveitaram disso, né? Ai, vamos contar, a arte pode tudo. E, infelizmente, a arte é uma coisa que a gente só absorve, né? Você que tá assistindo a sua mãe, que tá assistindo o teu pai, sei lá. As pessoas que estão assistindo, que são mais velhas, que não são gays, eles só absorvem, porque eles não têm o conhecimento da nossa bolha. Então, eles vão reproduzir. Esse que é o problema da gente não contar as próprias histórias. Então, precisamos sim. Você sendo gay, negro da periferia, te ajudou? Ou qual o ponto positivo que você vê? Total, porque eu ressignifiquei tudo, né? Ai, que tudo! Tudo, tudo! Porque, assim, no começo era, é, tipo, Ai, gay é ruim, ser preto é isso. Aí eu peguei, tipo, foi quando eu tatuei essa energia positiva, que é um mantra, né? Que eu falei, cara, vamos ressignificar. Eu sou preto? Tá, cara, é a minha genética. Eu sou assim, eu tenho que me amar. Eu sou gay? Não escolhi ser gay. Eu moro na periferia? Eu moro. Mas a cultura da periferia é muito bonita. A estrutura da periferia que não é boa. Então, eu vou lutar pra mudar a estrutura, não a cultura. Porque morar na periferia é maravilhoso. Sabe? Sem romantizar. Porque eu também falo, eu não sou, eu não vou romantizar, né? Então, eu acho que a partir do momento, é que eu sempre falo, Matheus, a partir do momento que a gente começa a estudar a própria história, a gente começa a progredir. Sabe? Porque quando a gente se conhece, principalmente, a gente conhece quem tá evitando que a gente cresça, a gente consegue lutar. Porque o inimigo tem cara. Porque muita gente fala, eu não sou racista, eu não sou homofóbico. Mas na primeira brincadeirinha, vai com um monte de termo racista, homofóbico, não sei o que, e não ajuda a oportunidade. Porque ninguém vai falar na sua cara, né? E aí você vai se sabotando, você acaba achando que você é ruim. E aí você desiste. E aí quando você começa a estudar, que teve pessoas que lutaram pela gente, que você é foda, quando você olha no espelho e fala, nossa, eu realmente sou muito bonito, cara, isso muda. Ah, eu sou muito seu fã, Uau. Não, não sei. Muito feliz que você fala. É sobre isso mesmo. É sobre isso. É sobre isso. Me fala uma coisa, as grandes produções audiovisuais têm o poder de representar e é bem influenciar o pensamento, obviamente. Sim, total. Você acha que a falta de representatividade de personagens gays no cinema, na televisão, em tudo, não ajuda as pessoas a serem mais homofóbicas? Vou te dar um exemplo. Na nossa época, Valter, que quando a gente era pequeno, os únicos gays que tinham na televisão eram Latraia, ou era... Tinha um personagem no Zoha Total, eu não lembro. Que o pai era gay, o filho era gay. E aí o pai falava assim, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? E tipo assim, por ter um filho gay. Então, na televisão, agora está começando a mudar, mas muito pouco. Sempre quando foi num gay, é muito... Foi de uma forma pejorativa. Sim. Agora está começando a mudar. Graças a Deus. Então, você não acha que isso ajuda muito as pessoas a serem homofóbicas? Eu acho que ajuda, Matheus. Até porque a gente tem poucas emissoras de televisão no Brasil. E essas emissoras sempre reproduziram muito a homofobia, muito o racismo. E eu acho que o que está mudando é a internet. Por quê? Porque começamos a contar as nossas próprias histórias. Sim. Antes quem contava era o outro. A gente começou a contar as nossas próprias histórias. As pessoas começaram... E aí, isso mexeu na economia. Quando mexe na economia, não é porque as pessoas estão sendo boas, é porque a gente está falando, ó... Se eu não me vejo, eu não compro. É. Exatamente. E eu acho que o audiovisual é muito importante e acabou com toda uma geração porque criou esses estereótipos, entendeu? Então, eu acho que hoje está mudando por causa da economia e do nosso ativismo, da nossa militância. Concordo. Porque não só eles são bonzinhos, somos nós que estamos lutando. A gente vai falar uma coisa tão verdadeira que assim, nós não somos os percursores, os primeiros gays a vir lutando pelos nossos espaços. mas a gente é da primeira leva de estar na internet. De estar na internet. E brigar por isso e falar por isso. Olha, eu soltando esse vídeo, tipo assim, eu tenho um grande público, vai dizer, é, 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 é. Então, tipo assim, a gente está chegando em lugares que a gente vai quebrando a barreira. Exato. Então, se nesse vídeo nosso, tipo assim, duas pessoas assistirem fora do nosso avô, né? Já valeu. Exatamente. Porque é sobre isso. É sobre a educação, é sobre a gente quebrando barreiras para melhorar no audiovisual, para melhorar em qualquer lugar, na farmácia, no mercado, no pet shop, em qualquer lugar. E melhorar para a gente ser respeitado, né, Walter? É, eu acho que é sobre isso, Matheus. E isso é tão verdade, que na verdade a gente só está se encontrando aqui realidades tão diferentes por causa dessa primeira onda, tipo da explosão da internet. Porque eu costumo falar assim, Matheus, a gente sempre estuda, quem faz comunicação, né, o movimento do cinema, do audiovisual, ah, tem os precursores do cinema, novela e vaga, que as pessoas pegavam a câmera e filmavam lá, não sei o quê. Aqui teve o cinema boca de lixo, mas é a primeira vez, Matheus, que pretos, favelados, homossexuais estão produzindo audiovisual. Sabe por quê? Porque antigamente era caro. Tinha o cinema que eles estavam montando as nossas histórias, mas tinha que revelar filme. Isso era caro. Hoje em dia, com o meu bairro, você vai lá e conta a sua rotina. E é isso que a favela, os pretos e os gays precisam entender, que isso é ouro. Mas você tem que saber usar, porque muita gente tá indo pelo hype. E não, você tem que fazer porque você ama, porque você quer mudar a estrutura. Eu acho que a gente tá conseguindo mudar sim, essa primeira onda de revolução, eu costumo falar que é a revolução tecnológica do audiovisual. Porque isso tá mudando toda a estrutura. A gente mudou agora as grandes empresas, pra ir pra melhor. É isso aí, gente. Olha lá, segue esse bonequinho aí nas redes sociais dele. Blogueirinho de favela, ó. Consome o conteúdo desse blogueirinho de favela, porque ele merece, ele é maravilhoso. Tchau.